E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e este é mais um vídeo da série TDS. Tira dúvidas de Shell, dessa vez com a pergunta do Carlos Alberto, que é a seguinte. Nós sabemos que os dados passados por argumentos podem ser capturados e utilizados usando as variáveis posicionais. Mas e os dados encaminhados? Como posso capturar e manipular esses dados? Nós vamos analisar a pergunta do Carlos daqui a pouquinho. Nós vamos tentar entender o que de fato ela está expressando. Mas antes vamos aos nossos recadinhos. O primeiro é claro, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal se for do seu interesse. Porque essas são atitudes simples que não custam nada e que ajudam demais a dar relevância ao nosso trabalho para a plataforma do YouTube. Agora, também é importante saber que apesar de sermos pequenos, de estarmos aqui há três anos, nós já produzimos bastante coisas. E tudo isso graças às pessoas que dão o seu apoio financeiro e se inscrevem nos nossos cursos ao vivo. Então, se você quiser também colaborar desta forma, os links para as formas de apoio estão todos aí na descrição do vídeo. E finalmente, se você quiser participar desta série, mandando a sua pergunta, basta visitar blauaraújo.com E aí você clica no menu TDS e deixa suas perguntas nos comentários. Dados os recados, vamos entender a pergunta do Carlos. Entendendo a pergunta, nós sabemos que os dados passados por argumentos podem ser capturados e utilizados usando variáveis posicionais? Não é bem assim, a gente já vai falar. Continuando, mas e os dados encaminhados? Também não é bem assim. Então, vamos fazer aquelas pequenas correções que são necessárias para que a gente possa se comunicar de uma forma mais clara. E principalmente para entender os conceitos do Shell. Então, primeiro, variáveis posicionais não é o caso, não é assim que a gente chama. A gente chama de parâmetros posicionais, até porque toda variável é um parâmetro, mas nem todo parâmetro é uma variável. Para ser variável, o parâmetro precisa ser identificado com um nome. E nome é um conceito também para o Shell. Um nome tem que ser composto por letras maiúsculas e minúsculas não acentuadas, podendo ter um sublinhado, um carácter sublinhado também, e números. Só que esses números não podem estar no início do nome. Então, atendidas essas condições, a gente pode chamar este parâmetro de variável. Se não for assim, a gente está falando de parâmetros posicionais ou parâmetros especiais. Se a identificação for por números, aí sim a gente está falando de parâmetros posicionais, que é como o Shell guarda ou recebe os argumentos passados. Na invocação do seu comando, ou então na invocação, na chamada de uma função. Cada argumento será atribuído a um parâmetro posicional na ordem em que eles aparecerem na invocação. Então, o primeiro argumento será o parâmetro posicional 1. Olha só, 1 é um número. A gente não pode escrever nomes de variáveis com o número sendo o primeiro carácter. Então, trata-se, evidentemente, de um parâmetro, um parâmetro posicional. Beleza? Continuando, também a gente não fala dados encaminhados. A gente explica o que é um redirecionamento, dizendo que os dados são transferidos, encaminhados, desviados. Mas o mecanismo em jogo aqui é redirecionamento. Então, os dados são redirecionados. Seguindo em frente, o Carlos ainda pergunta, como posso capturar e manipular esses dados? Essa pergunta aqui é bastante reveladora, porque ela, na verdade, não seria feita se a gente entendesse o que são redirecionamentos e o que são pipes. Que são as formas de a gente transferir, encaminhar, como o Carlos disse, os dados de um processo para um arquivo, ou ler os dados de um arquivo, ou então transferir dados de um processo para outro processo. Veja, eu estou usando aqui para explicar o que acontece num redirecionamento. Então, capturar e manipular dados recebidos por um redirecionamento, ou por um pipe, são uma função direta do que a gente quer fazer. E também, lá no primeiro vídeo da nossa série, eu disse que naturalmente, sem precisar fazer nada, o simples fato de ter esses redirecionamentos indicados na invocação do script, fazem com que ele tenha acesso a esses dados. Então, não há o que capturar. Eles já estão disponíveis. É só você usar. Então, só para deixar registrado, todo o processo recebe, por padrão, acesso aos três fluxos de dados. Esses fluxos de dados são a entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erros. Cada processo terá os seus próprios descritores de arquivos para isso. Inicialmente, esses descritores de arquivos estarão conectados, ligados. Serão ligações simbólicas para um dispositivo de terminal. Nós até ilustramos isso também no primeiro vídeo. Então, os dados já estão disponíveis. Eles já foram capturados, de certa forma. O que precisa saber é o que você quer fazer com esses dados. Por quê? Diferente das variáveis, onde você guarda uma informação para usar depois, No caso dos redirecionamentos, você recebe esse fluxo de dados para fazer algo com ele, imediatamente com ele. Então, não há ideia de capturar. Sendo assim, basta um comando interno ou uma estrutura do shell ou até um programa que espere esses dados na sua entrada e um redirecionamento lá na invocação do script. Um redirecionamento ou um pipe na invocação do seu script. Feito isso, você já tem esses dados. Na verdade, o que essa pergunta do Carlos revela é que a gente precisa entender um pouco melhor o que são redirecionamentos e pipes. Especialmente o redirecionamento de leitura, porque é o que interessa para receber dados a partir de um arquivo, e os pipes. Então, vamos ilustrar isso um pouco melhor. O que acontece? O que é um redirecionamento de leitura? Bom, em princípio, quando você inicia aqui o shell, a seção do shell, um processo, porque toda a seção do shell é um processo do shell, tem o seu descritor de arquivo zero conectado a um terminal, ligado a um dispositivo de terminal. E o terminal, ele é composto, ele é um subsistema, na verdade, composto de vários elementos. Um deles é o teclado. O teclado faz parte do terminal. Da mesma forma que, hoje em dia, não há muita diferença, mas antigamente era muito clara essa separação, existe também um dispositivo de saída, um dispositivo onde as respostas, as mensagens, as saídas de comandos são escritas. Bem no passado, isso era um formulário de papel, um formulário contínuo, mais adiante um pouquinho, tornaram-se monitores de vídeo, monitores específicos para o terminal, era o display do terminal, e hoje em dia, o mesmo monitor que serve para a gente assistir aos vídeos, também é utilizado como dispositivo de saída de um terminal. Então, os redirecionamentos vão trocar isso, trocar essas ligações. Em vez de receber dados por um teclado, eu vou receber dados pela leitura de um arquivo. Isso é um redirecionamento de leitura. Para indicar isso na forma de um comando, eu uso o operador de redirecionamento de leitura, que é esse sinalzinho de menor, apontando do arquivo para na direção de um comando. Então, é exatamente o que nós vemos aqui no diagrama e nesse comando. E se fosse um redirecionamento de escrita? É semelhante a ideia, só que usa uma outra via, que é o descritor de arquivos 1, stdout, Tudo isso que, originalmente, estaria conectado, ligado a um dispositivo de terminal, para o display do terminal, é conectado a um arquivo. Então, em vez de exibir mensagens nesse dispositivo de saída, nesse display ou na folha de papel, os dados são escritos em um arquivo. Daí, redirecionamento de escrita. Na linha do comando, nós temos os operadores de redirecionamento de escrita, que é esse sinal de maior, que vai substituir completamente o conteúdo de arquivo pelas saídas produzidas nos comandos. E também o redirecionamento de apende, que em vez de apagar o conteúdo do arquivo para escrever novos dados, vai manter o conteúdo original e vai apenas acrescentar linhas ao final desse arquivo. Esse, então, é o redirecionamento de escrita com o operador de apende, de anexação. Já com os pipes, a coisa é um pouco diferente. Não muito, porque ainda há o redirecionamento de escrita e de leitura para um arquivo. Só que se trata de um arquivo especial do tipo FIFO. E arquivos do tipo FIFO precisam ter sempre tamanho zero. Isso é uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo. Falei que são arquivos FIFO, falei que são sistemas de arquivos... É um sistema de arquivos pipe que o kernel controla, mas eu não falei o que é um FIFO. O FIFO é um tipo de arquivo que tem que ter sempre tamanho zero. Para ter sempre tamanho zero, à medida em que ele recebe dados, deve haver alguém lendo esses dados. Então ele, de fato, vai funcionar como um cano da ePipe. No caso, então, de um encadeamento de comandos por pipe, o que nós temos é um processo que tem a sua saída padrão de escritor de arquivos 1 redirecionada para este arquivo pipe. Ao mesmo tempo, tem que existir o processo 2, um segundo processo, com a sua entrada padrão de escritor de arquivo 0, também redirecionada para este mesmo arquivo. Assim, os dois processos em execução, ao mesmo tempo, vão poder escrever e ler este arquivo pipe, arquivo do tipo FIFO. Na linha do comando, a gente encadeia os comandos com o operador de pipe, que é essa barrinha vertical, para que este mecanismo entre em ação. Então, aqui, comando 1 vai ter a sua saída redirecionada por pipe para a entrada de um outro processo, de um outro comando. Como os dois processos estão em execução ao mesmo tempo, o que significa isso? Ora, uma execução em paralelo ou, como a gente costuma dizer, uma execução assíncrona. Então, eu tenho dois processos executados ao mesmo tempo, cada um deles sendo executado em um subshell. O subshell é a forma como o shell implementa esse paralelismo, fazendo com que cada processo desse encadeamento seja executado em sua própria sessão do shell. Eu vou utilizar essa expressão genérica, sessão do shell, porque nós ainda não explicamos aqui, na nossa série, o que são subshells e tudo mais. Está aí uma boa pergunta, inclusive, mas só vou responder se vocês perguntarem. De qualquer forma, tem aí os vídeos dos cursos, curso shell GNU, curso básico de programação do shell, do bash. É só dar uma pesquisada aí que você vai encontrar. Mas isso é importante, porque varia de shell para shell, mas no bash, cada um dos processos em uma pipeline é executado em um subshell separado. O primeiro processo está em um subshell, o segundo processo está em um subshell. Isso tem consequências quanto a outras coisas que não são assunto desse vídeo, mas é uma informação importante para você guardar desde já e pesquisar nos outros vídeos do canal. Está certo? Voltando um pouco aqui para o caso da leitura de dados no script, a coisa mais louca é que lá nas linhas do nosso script, cada um dos processos iniciados vão compartilhar o mesmo terminal e os mesmos redirecionamentos, se existirem, lá da invocação do script. Então, se o meu script for invocado com o redirecionamento ou participa de um pipe, todos os comandos do meu script estão compartilhando esses mesmos redirecionamentos e esse mesmo terminal. Isso é muito interessante, porque já responde a pergunta, como que captura? Já está lá. Você não precisa capturar, você precisa fazer alguma coisa. Ora, se eu estou recebendo dados no meu script e o meu script só tem um echo, não significa que o fluxo de dados não foi capturado pelo meu script. Significa que eu não estou usando, não estou fazendo nada com esses dados, porque echo não recebe dados, não lê dados pela entrada padrão, ele apenas exibe os dados. Por outro lado, se o meu script estiver na outra posição de um pipe, nós vamos demonstrar isso, estiver na posição de quem está enviando os dados para outro processo, o echo, estando ali, ele já vai fazer esse envio, normalmente, faria esse envio, normalmente, para o terminal. Mas com um pipe ou um redirecionamento de escrita, esses dados produzidos pelo comando echo serão escritos no arquivo ou passados para outro processo. Então, em se tratando de fluxo de dados, não cabe muito essa ideia de capturar os dados e enviar. Os dados estão ali para serem processados. Se nada do meu script processa, eles vão continuar ali, eles já foram capturados. Cabe a mim dizer o que fazer com eles. Vamos observar aqui, então, o que acontece nos scripts. Sem redirecionamento nenhum lá na linha do comando que invocou o script. Eu vou ter acesso a um terminal. O script está conectado ao mesmo terminal do shell onde nós fizemos a invocação do script. O shell que está rodando lá no terminal. É o mesmo terminal, não muda de terminal. Então, nós já temos acesso a um terminal por padrão. Então, se o meu script pedir que eu digite alguma coisa, eu vou usar o teclado e os dados enviados para o teclado vão para o meu script. Eu determino isso. Quanto ao redirecionamento de leitura, a mesma coisa. Se houve um redirecionamento na invocação do script, o arquivo já estará conectado ao descritor de arquivo zero de todos os processos do meu script. Basta eu utilizar esses dados. Em relação ao pipe, é exatamente a mesma situação. Eu tenho os dados recebidos aqui pelo descritor de arquivo zero do meu script. E cabe a mim decidir o que fazer, porque os dados já estarão lá. Então, essa não é bem a pergunta que a gente deve se fazer quando se trata de pipes e redirecionamento. De fluxos de dados, de uma forma geral. A pergunta é outra. Então, pergunta errada. Como capturar e manipular fluxos de dados? Capturar não precisa. Os dados já estão disponíveis se houver redirecionamento. E se não houver, também há fluxos de dados. Por exemplo, o teclado ou o display do terminal. E como manipular? Ora, como manipular é a pergunta menos cabível ainda. Porque a manipulação de dados depende do que você quer fazer. Eu poderia dizer que são infinitas possibilidades de resposta, de como manipular. Dizem que quem tem um, não tem nenhum. Mas quem tem infinito, também não tem nenhum. Pelo menos não tem resposta nenhuma. Porque não é possível responder a infinidade de possibilidades. Só quem pode dizer como manipular esses dados, é você com o propósito do seu script. Com o propósito da sua linha de comando. É o que você quer fazer. Então, é você que decide o como manipular. E aí, se você quiser perguntar sobre ferramentas que manipule, isso eu vou mostrar. Mas esse tipo de pergunta não é uma boa pergunta. Então, em vez disso, vamos perguntar assim, por que capturar fluxos de dados? Porque o porquê de capturar é uma função direta daquilo que você quer fazer. Então, a resposta aqui tem tudo a ver com o que você pretende processar. Isso tem que ficar muito claro. Porque tem a ver com o que a gente vive dizendo. Comando é o que você quer fazer. E é o que você expressa, é o que você digita, é o que você escreve. Numa forma que o shell seja capaz de interpretar. Não é o shell que determina. É você. Comando é o que você quer fazer. Seja como for, a melhor resposta que você pode receber em qualquer uma dessas duas situações é a única resposta possível para as duas situações. Embora a segunda seja a pergunta certa. É, como sempre, depende. É a única regra que eu aceito passar para vocês em relação ao aprendizado do shell, a programação e tudo mais. Tudo depende. Essa é a única regra. Me diz o que você quer fazer com clareza que eu digo para você. Eu posso te ajudar ou tal. Ou o próprio shell, né? Diga ao shell com clareza o que você quer fazer na linguagem que ele seja capaz de entender, de processar, de interpretar. E você vai ter o resultado que você espera. É assim. Tudo depende. Maravilha. Aqui no terminal, o que nós vamos ver é justamente que terminal. Nós temos aqui uma sessão do shell em execução. O bash está em execução. É um processo do bash em execução. E esse processo está ligado a um terminal. Nós já fizemos isso aqui, ó. LS menos L, barra PROC, barra expansão do PID da seção corrente do shell e FD para ver os descritores de arquivos. Então, o que nós observamos é que todos esses três descritores de arquivos, 0, 1 e 2, é entrada padrão, saída padrão, saída padrão de erros, estão conectados ao terminal, ao dispositivo terminal, pseudo terminal 3. Então, este é o terminal a que nós temos acesso com essa sessão interativa do shell. Interativa porque eu digito um comando, depois vejo o que aconteceu, tomo outra decisão, digito outro comando, interativamente. Outra forma de verificar isso seria com o utilitário do core úteis, TTY. E aí eu tenho também a descrição de qual é o terminal associado à minha sessão do shell. Na verdade, aqui, inclusive, trata-se de um terminal conectado ao descritor de arquivo 0. Essa é a informação que o TTY passa para a gente. Por que? Olha só que interessante. Eu vou tentar fazer alguma coisa do tipo eco-banana-pipe-tty. Veja, eco-banana vai produzir uma saída, mas TTY não lê dados pela entrada padrão. Ele vai informar o que está conectado à entrada padrão. E aí, a resposta nesse caso, porque este TTY foi executado em outra sessão do shell, que a gente chama de sub-shell, como eu falei ali nos slides, cada membro de um encadeamento por pipe é executado no seu próprio sub-shell. E o TTY aqui foi executado em um sub-shell por causa desse pipe. E com isso, ele diz para a gente que a entrada padrão não está mais conectada a um terminal. Então, ele mostra para a gente que não é um TTY. Se isso ficou claro, eu vou mostrar aqui o que acontece no script. Só que eu vou mostrar no modo interativo mesmo, porque o que eu faço aqui no terminal é o mesmo que acontece ali nos nossos scripts. Eu vou limpar, por exemplo, sem redirecionamento nenhum. Se eu quiser ler o fluxo de dados de entrada original do meu processo, do meu script ou da sessão do shell, porque é a mesma coisa, eu posso, por exemplo, entre outras coisas, utilizar o comando interno READ. READ e atribuir esses dados lidos a uma variável. Isso aqui é opcional, porque o READ tem a própria variável interna, chamada REPLY. Deixa eu escrever aqui, ó, REPLY. Tá certo? A gente não coloca ela como nome de variável, senão ela perde as suas características originais. Mas, enfim, o READ lê uma linha pela entrada padrão, um fluxo de dados do tamanho de uma linha pela entrada padrão, e atribui isso a uma ou mais variáveis. Então, fazendo o READ VAR aqui, o que vai acontecer? Eu mostrei isso no vídeo 1. A sessão do shell para, para que o READ possa ler o que eu digitar. Aí eu vou digitar MARIA. E dei ENTER. O DAR ENTER significa terminei a linha. Nesse momento, enquanto eu fazia isso, o READ estava lendo o fluxo de dados pela entrada padrão. Então, não é só porque tem o redirecionamento. O READ está lendo. Mas olha só o que aconteceria nessa outra situação. Eu vou usar uma outra forma de a gente criar sessões não interativas do shell, que são as sessões do nosso script, aqui mesmo, digitando comandos. Eu vou fazer isso executando uma nova sessão do shell, invocando uma nova sessão do shell bash, com a opção "-c". O "-c", o "-c", me permite passar para o bash, uma string que corresponde às linhas de comandos que eu quero executar. Como se eu estivesse escrevendo o script. Então, veja, eu vou colocar aqui, ó, read var echo expansão de var. Ou seja, o read vai ler e o echo vai mostrar. Quando eu executar isso, repare que novamente, a sessão, no caso do bash, não interativa, dessa vez, parou para receber dados pelo teclado. Então, eu vou digitar banana. E o echo, né, causou a impressão da expansão de var, que resultou em banana. E nós vimos banana novamente aqui. O primeiro fui eu que digitei e o segundo foi o echo que imprimiu no terminal. Agora, se esse meu comando estivesse ligado a uma pipeline recebendo dados, será que o read pararia para ler o meu teclado? Vamos fazer a experiência, né? Eu vou colocar aqui, ó, echo laranja, pipe bash c tal, tal, tal. Será que isso funciona? Olha lá o que foi impresso. Laranja. Laranja foi o que esta sessão não interativa recebeu por pipe do comando, do processo anterior, echo laranja. O read, que já estava escrito, já estava no meu script, porque o que eu fiz aqui é basicamente um script. Ele já estava lá e já estaria neste ponto do script, lendo a entrada padrão. Então, cadê aquele pedido de digitação? Cadê o pedido que eu digitasse alguma coisa? Não há necessidade, porque ele já leu os dados, os dados já estavam à disposição. O que ele fez foi apenas atribuir esses dados a VAR e eu imprimi em seguida. Então, isso é o que eu quero dizer com os dados já estão lá, eles não precisam ser capturados, eles só podem ser processados. E como processar vai depender do que você quer fazer. Aqui eu quis processar apenas lendo esses dados e atribuindo a uma variável. Mas não precisa ser isso. Eu poderia, por exemplo, fazer uso de um utilitário que lê essa entrada padrão. Como, por exemplo, o CAT. O CAT é um utilitário que recebe dados pela entrada padrão e imprime esses dados. Na verdade, concatenando com conteúdos de arquivos. Enfim, CAT vem de concatenação. Mas o importante é que, na sua forma mais básica, ele imprime o que lê da entrada padrão. Então, veja, é com laranja, eu vou colocar outra coisa para diferenciar, vou colocar pitanga para saber que foi outro exemplo. Pitanga e, com isso, o CAT aqui, que já está lendo, sem argumento nenhum, ele já está lendo a entrada padrão, no momento que for executado, é claro. E, com isso, pitanga é exibido. O CAT recebeu os dados que já estavam lá. Agora, se eu puser aqui, em vez de CAT, eu puser eco abacaxi, eco não lê a entrada padrão. E o que eu vou ver é apenas abacaxi, porque no meu script não tem ninguém processando os dados que estão sendo recebidos na entrada padrão. E não é muito diferente quando a gente está trabalhando sem redirecionamentos e pipes. Porque, veja só, se eu colocar aqui, eco abacaxi e executar, eu posso até colocar um slip aqui no nosso exemplo. Aqui, olha, slip 5 segundos para pausar a execução. E vocês vão ver que eu não vou poder, eu posso até digitar coisas durante esse tempo, mas o script não está lendo. Então, a digitação também não vai ter efeito nenhum, olha, aqui, olha, Maria tinha um, olha, até terminou antes que eu terminasse ali. Mas, olha, o abacaxi foi impresso ali, está vendo, olha, abacaxi aqui, olha, ele foi impresso. Ignorou completamente o fluxo de dados que estava sendo recebido pelo script. Vamos chamar assim, pela sessão não interativa, né, pelo script que eu estou escrevendo aqui. Então, depende do que você quer fazer. Os dados já estão lá. A razão de fazer isso é que vai determinar. Por exemplo, eu posso pegar o meu arquivo, sei lá, etc. barra os release. Barra etc. barra os release. Ok? Esse arquivo contém algumas informações sobre o Debian, né, da instalação do Debian e de outras distribuições também. No meu caso é do Debian. Se eu pegar apenas o nome do arquivo aqui, sem falar nada, ele não vai funcionar nada. Ele é apenas um caminho, olha. Beste permissão negada, é um caminho, não é executável, está certo? Eu quero é ler o conteúdo desse arquivo. Se eu quero ler o conteúdo do arquivo, eu preciso de um programa que leia esse arquivo. Então, para ler esse conteúdo, eu poderia usar, por exemplo, um comando interno chamado mapfile, né, menos t, e indicar aqui um vetor que vai receber as linhas do arquivo. Então, aqui o vetor eu vou chamar de linhas. E aí eu redireciono, em vez de receber isso pela entrada padrão, eu vou receber pelo arquivo etc os release. Beleza! Vamos expandir tudo que foi lido em linhas, né, vou fazer isso com printf. Ó, printf, vou incluir uma quebra de linha para cada elemento desse vetor, e vou expandir o vetor entre aspas aqui, linhas, colocando como subscrito o arroba, porque eu quero me referir a todos os elementos do vetor. Então, repara que os dados foram lidos, armazenados no vetor. E isso foi um tipo de processamento possível, porque eu poderia fazer basicamente a mesma coisa, enviando, por exemplo, utilizando, por exemplo, a invocação do programa AWK. AWK, e aqui em AWK eu vou colocar apenas um, porque eu quero imprimir essas linhas, tá? Então, todas as linhas estão ali. O AWK é capaz de receber dados pela entrada padrão, né, e processar de a forma que for. Eu poderia, por exemplo, fazer aqui um processamento de fato, né, eu vou colocar que o separador dele é o sinal de igual, E aqui, o processamento que eu quero fazer é apenas imprimir o primeiro campo, que é o que vem antes do igual, tá vendo? O igual é o separador, o primeiro campo seria os nomes das variáveis descritas no arquivo OS Release, né? Então, ó, eu tenho apenas os nomes das variáveis. Se eu quiser fazer alguma coisa que envolva a recepção do segundo campo, definido pelo sinal de igual, eu veria aqui os valores. Isso é um processamento. É algo que eu, antes de fazer, eu preciso saber o que eu quero fazer. Pode ser que o AWK seja o caso, pode ser que seja um sed, pode ser que seja um cat, pode ser que seja um cut, pode ser que seja um tr, pode ser que seja um read, um map file. É impossível pré-determinar, mas o importante é saber que o redirecionamento, o que o redirecionamento faz, saber que os dados já estão à disposição do nosso script e saber que para utilizá-los, a gente tem que ter um propósito. E o propósito vai determinar o que vai ser utilizado. Eu sei que esse tira dúvidas foi um pouco mais na base da coisa e que envolveu também aqui nos exemplos alguns elementos que podem ser desconhecidos. E por isso eu reforço. Vão lá na playlist do intensivão de programação do BESH, que tem aqui no canal. Vão lá na playlist do curso Shell Gnu, se você quiser se aprofundar um pouco mais. É bastante completa essa playlist. E também tem uma série de materiais lá em blauaraújo.com. Aqui, vou voltar no blauaraújo.com. Além aqui do nosso TDS, tem esse menu Downloads. E olha só, em Downloads você vai encontrar livros completos, apostilas completas, falando sobre tudo isso que nós conversamos aqui. O objetivo da gente nessa série é ser um pouco mais direto ao ponto, mesmo que isso signifique passar por cima de alguns conceitos. Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer a você pela sua visita. Preciso reforçar que compartilhe, dê o like ou dê o dislike, comente, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, essas coisas todas, porque realmente é muito importante. E se esse vídeo gerou qualquer outra dúvida, deixe sua pergunta lá no site, que eu terei o maior prazer em responder. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo e a gente vai se falando. Até mais!